Diego, vai na velocidade, entrou na área, vem trazendo a equipe, o Santos e é pênalti! Pintou o Rafael Santos, olha o pé direito, ó, no pé direito do Diego, pra mim pênalti. Vai pra bola o Diego, tem a chance do empate! Do! O do Santos! Diego, camisa número 10, na cobrança do pênalti, bateu bem, bateu firme na bola o Diego! Lauro pra um lado, a bola pro outro, e no placar, tudo igual, dois pra ponte, dois também pro Santos! Olha o Diego, a saída de bola errada na ponte! Gol! O do Santos! Diego, camisa número 10! Se atrapalha na saída de bola, a ponte preta com o Rodrigo! O Diego fica com a bola, invade a área e com tranquilidade toca na saída do goleiro Lauro! E o Santos vira pra cima da ponte aos 16 minutos e meio! O Santos vira pra cima da ônhum ou prontinha coaching na força dos 35 minutos e meio! O senhor do ontem biganho na força do killinão! O Senhor, poussc teria o problema nopa é claro. Pan wie que eu e arrematão na parte dos gir associated com o escolhido! Obrigado.